E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ao promover a ressurreição eleitoral de Lula, lavando-lhe a ficha suja, o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, não atendeu apenas aos interesses do líder máximo do PT. A anulação das condenações impostas a Lula pela Lava Jato serve também aos interesses eleitorais de Jair Bolsonaro. A novidade reforça uma polarização que as forças políticas de centro tentavam desmontar. Bolsonaro e Lula tornaram-se cabos eleitorais um do outro. Interessa a ambos repetir em 2022 a polarização de 2018, com duas diferenças. A primeira é que abre-se agora a perspectiva de que Bolsonaro enfrente o próprio Lula, e não um poste indicado por ele. A segunda diferença é que Bolsonaro, beneficiário do antipetismo, maior força eleitoral da sucessão passada, passou a fornecer material para o surgimento de uma segunda onda, o antibolsonarismo. A pandemia levou Lula a intensificar os ataques a Bolsonaro, numa demonstração de que ele joga o mesmo jogo do seu rival. No momento, os dois operam para evitar o surgimento de um coringa, capaz de representar o centro político na disputa de 2022. A decisão de Fachin não transformou Lula numa inocente criatura. Apenas transferiu os processos de Curitiba para a Justiça Federal de Brasília, para que eles sejam refeitos. Aquele Bolsonaro, eleito por 57 milhões de brasileiros, encolheu. Ele perdeu em dois anos de mandato parte do eleitorado que votou nele para evitar a volta do PT ao poder. No momento, o presidente espanta a plateia, fabricando crises desnecessárias em meio a uma pandemia mortal. Nesse pôquer polarizado entre dois extremos, há espaço para o surgimento de uma carta nova. O que não existe, por enquanto, é capacidade de articulação do centro político para produzir a novidade. O país ainda não sabe como se chega ao centro. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.